Com mais um reajuste, a tarifa do transporte coletivo de Aracaju, em Sergipe, já é a mais cara do Nordeste. A repórter Yasmin França tem os detalhes para o Brasil em Rede. O usuário do transporte coletivo da Grande Aracaju agora paga R$ 4,00 pela passagem. É a tarifa mais cara entre as capitais do Nordeste. Até o reajuste, Aracaju tinha a sexta passagem mais cara da região. O aumento entrou em vigor no último fim de semana e vem gerando polêmica entre usuários e empresas. A Prefeitura da capital sergipana não concedeu o aumento de 47% pedido pelo Sindicato das Empresas de Ônibus, que se disse insatisfeito com o acréscimo de apenas 14% no valor. Já os usuários reprovaram o aumento de R$ 0,50 na tarifa do transporte, inclusive acima do limite da inflação. A Prefeitura de Aracaju informou que o valor foi definido após um estudo considerando o aumento do preço dos combustíveis, sendo que a tarifa não sofria reajuste há um ano e três meses. Nessa terça-feira, dois variadores da capital entraram com a liminar na Justiça do Estado, pedindo a suspensão do reajuste. Yasmin França, de Aracaju, para o Brasil em Rede.